O marido contando aqui da escolinha, a escolinha dele, quando ele veio pra cá, porque ele não é daqui, né? Ai, gente, tudo mudou, tudo mudou. Ele tirou, já deixou aqui, aí eu vou fazer a higienização. Ele já tá ali sentadinho. Bom, agora eu e o marido seguimos separados. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. Começando o dia aqui de sábado, quebrando a rotina. E no caminho eu falo a vocês o que é que aconteceu. Eita que, minha gente, que o dia hoje, a rotina já começou assim toda. Sabe aquele dia que você planeja uma coisinha, outra, e quando você acorda, tá tudo diferente do planejado? Pois bem, é hoje. Dia de sábado, vocês sabem, aqui tem o Karatê. E aí, eu e o maridinho, a gente vai tomar um café. E depois a gente segue com a rotina do dia. Mas hoje, minha gente, a pequena adolescente rebelde acordou, virada lá, sem querer fazer o Karatê. Disse que o pé tá doendo e que não tá conseguindo correr, porque tem que correr descalço, né, as crianças. E aí, que ela não tá conseguindo correr. E como ela tem muito esporte durante a semana e ela teve competição, Então, né, depois de muito choro, muita agonia dentro de casa, porque aqui é a vida real da brasileira. Aí, eu e o marido disse ok, então vamos deixar, vamos deixar ela em casa e vamos fazer as outras coisas. E é isso que vocês vão fazer comigo hoje, porque a gente tem que visitar meu sogro, né, dar uma olhadinha nele. E o marido já tá ali, ó, indo pro correio. E a gente vai fazer pequenas coisinhas, tomar o nosso café, porque eu não dispenso o meu café na padaria. E vocês vão acompanhar tudo, tudo, tudo aqui com a gente. Já vão deixando aí, ó, aquele like da amizade, né, que faz o canal crescer, divulga os vídeos. Para as pessoas que querem ver mais a vida de uma brasileira aqui na Alemanha. Eu agradeço muito. Ah, e ativa o sininho também. Porque aí, quando eu lançar os vídeos, vocês recebem em primeira mão. Tá bom? Então, venham curtir comigo o dia, né, da brasileira. Junto aqui, ó, com o alemão, já começamos. E deixar o dia nos surpreender, porque mais tarde, ai, gente, mais tarde, nós vamos a um restaurante muito especial que a gente nunca foi na vida. E vocês vão acompanhar tudo. Eu já tô animada, animadíssima. Tá bom? Então, let's go! Enquanto o marido resolve coisinhas de farmácia, já fomos no Correio. Deixa eu mostrar essa cidadezinha aqui, que é um charme. Olha só que bonitinha. Aqui nessa praça sempre tem, ó, festinhas, festinhas de verão. Hoje tá um sol maravilhoso, mas estamos no inverno. Tá bem frio, mas, pros dias de neve que nós tivemos, gente, hoje o dia está, sim, deslumbrante. Né, bonitinha, essa cidade? Porque cidade pequena aqui na Alemanha é isso mesmo, ó, é uma igreja, é uma farmácia, é um correio. Na minha cidade nem correio tem, não tem farmácia, não tem nada disso. Então, a gente tem que vir pra uma cidade um pouquinho maior pra fazer essas coisas. Mas, aqui também tem a padaria, eu amo. E é assim os dias, os finais de semana, as coisas que a gente faz. Porque amanhã, domingo, aí fecha tudo. Tudo fechado aqui na Alemanha, tudo. Supermercado, só abre mesmo assim é restaurante, gente. Fora isso, nada mais. Enquanto o marido tá na farmácia, deixa eu contar pra vocês qual restaurante que nós vamos. Nós vamos a um restaurante brasileiro, é o Bossa Brasil. Eu nunca estive lá, não estou ganhando nada, não tô fazendo propaganda de nada. Mas, eu nunca fui, nesses 16, quase 17 anos de Alemanha, a um restaurante brasileiro. Vocês acreditam nisso? Não que eu tenha, que eu me lembre... Não, não fui. Não fui. Aqui, a maioria dos restaurantes é tudo o quê? Ou é restaurante alemão, grego, tem asiático. Vocês veem aí, de vez em quando, eu indo, comendo meu sushizinho, gostosinho e tal. Pois é, tem esses restaurantes aqui. Restaurante brasileiro, a gente não encontra com frequência. E pra eu ir a um restaurante desse brasileiro, eu tenho que me deslocar. Eu tenho que ir pra muito longe. Então, por isso que passam os anos e a gente acaba não indo mesmo. Mas, hoje, nós vamos e eu vou levar o alemão. Esse é o ponto. Marido não gosta de feijão, não gosta de arroz. A única coisa que eu digo assim, que ele gosta, é um pastelzinho, uma coxinha, o brigadeiro, essas coisas assim, ele gosta. Mas, gente, não conta com ele pra comer feijão, nem nada disso. Eu levei maridinho pra minha cidade, né? Minha Salvador, Bahia, querida. E lá nós tivemos uma festa de aniversário. E o que foi que tinha, minha gente? Não era feijoada, não. Adivinha? Caruru! Ai, esse dia foi muito engraçado. Por quê? Eu falei a maridinho que nós íamos comer uma comida típica, né? De lá de Salvador, que era o caruru. E ele disse o caruru, ok. E o que é o caruru? E eu, olha, lá você vai ver e eu vou explicar cada item pra você, pra você saber o que é caruru. Menina, ele ficou com esse nome na cabeça, só que ele dizia que era o canguru. Ele achava que a gente ia comer canguru, alguma coisa assim. Porque ele, ah, é o canguru, é o canguru. E todo mundo ficava assim, canguru. E eu também achava que era por causa do sotaque dele que era o canguru. E aí nós fomos pra festa de aniversário, chegando lá. Tava lá aquela mesa linda, maravilhosa, com várias coisas. Tinha caruru, vatapá, tinha aquele frango delicioso, pipoca. Menina, era um, assim, um caruru completo, como a gente fala, né? É o caruru completo. E aí quando o marido veio, a gente foi, né, pegar o nosso pratinho. Aí meu marido olhou pro prato dele e disse, qual é o canguru aqui? É o que canguru, menino? É o caruru, tá aí no seu prato. Ele é onde? Não é uma carne? Eu, não, não é carne. O caruru é esse daqui, com o quiabo. E aí vem o vatapá. Aí eu fui explicando cada item do prato dele. Aí ele disse, ah, então não é o canguru? Eu, não. É o caruru. Gente, até hoje, isso aí é piada na família, que a gente vai comer o canguru. Pois é. Meu marido não achou nenhum canguru pra comer, e ele comeu o caruru e gostou, tá? Ele gostou. Achou muito estranho aquela coisa babenta do quiabo. Quem não conhece o caruru, eu vou deixar a fotinha do nosso caruru da Bahia completinho aqui, pra vocês verem que cada item é uma delícia. E eu morro de saudades do meu caruru. Mas eu tinha que contar essa pra vocês. Bom, hoje no restaurante brasileiro não tem canguru, mas tem feijoada, tem algumas coisinhas. Não é rodízio, eu acho que é um restaurante só que vende coisinhas brasileiras. Eu vou deixar o restaurante me surpreender, mas durante isso nós temos muita coisa pra fazer. E vocês vão comigo resolver tudo. Hoje, no final de semana, é com a Kátia. E agora vamos aqui visitar o sogrinho. Olha, eles já estão bem adiantados aqui na reforma. Quer dizer, a reforma já dura bastante tempo, mas olha. Os plantinhos aqui, devagarzinho, eles vão botando cada vez uma coisinha diferente. Tem parquinho pra criança. Criança, vocês sabem que os idosos, os dementes, eles gostam muito de ver criança. Então, muito tem netinhos. E aí as crianças brincam aqui, ó. Já estão em clima de carnaval. A casinha de idoso aqui, essa parte tá toda renovada. Né, bonitinha, gente? Muito bonitinha. Ó, cortinho deles. Pintaram a parede. Tava toda sujinha ali. Uhum. Agora, depois passou. Jornal. A vista de sogrinho. Acabou com a piscina na lá. Essa piscina água. Deve tá congelada já. Ele já tá ali sentadinho. Sogrinho, eu tive esses dias internado. Mas, como vocês veem, tá bem. Só me lembra de mim, né? Toda vez que eu venho, eu tenho que lembrar ele quem eu sou. E já, já chegou o carnaval. Já enfeitaram tudo. Tá muito bonitinho aqui, minha gente. Ai, o solzinho, ventinho fresco. Que maravilha. Que dia lindo hoje, minha gente. Muito detalhe na viagem, Júlia. Real, isso, velho. Marido contando aqui, ó. Que ele já estudou aqui, ó. Nessa escola. E essa parte toda aqui é nova. Olha que enorme a escola. Ai, cada mergulho é um flash. Marido contando aqui da escolinha. Escolinha dele. Quando ele veio pra cá. Porque ele não é daqui, né? De outra cidade. Bom, agora vamos para a próxima atividade. Mas, Marido, é aqui. Ah, eu estou. É, 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 é. Padaria, padaria, padaria. Ai, amo, gente. Não, o marido tem que lavar o carro, minha gente. Mas eu quero padaria, padaria. Quero tomar meu café, que ainda não tomei. Não deu certo o café aqui, minha gente. Gente, a padaria vai fechar. A padaria vai fechar ao meio-dia. Também estamos atrasadas, né? Pro café da manhã. Mas, tanta coisa pra fazer durante o dia, minha gente. E aí, agora vamos procurar uma outra cafeteria. Já no horário de almoço. Mas, enfim, vamos que vamos. E onde viemos parar bem pertinho do meu trabalho. A procura de uma padaria, minha gente. Vamos aqui para o nosso cafezinho. Mari, tá aqui contando como tudo mudou aqui. Onde nós estamos aqui. Exatamente aqui. Já foi linha de trem. Era estação de trem aqui. Mudou tudo. Mudou tudo. Lá fora também era restaurante. Não tinha esses prédios. Meu marido é velho, viu, gente? Meu marido é velho. Não, não, não é só isso, tá? Desfai no barro, filhinha. Pois é. Tô dizendo como ele é velho. Que antes aqui era a estação de trem. Ai, gente. Tudo mudou. Tudo mudou. É engraçado. Porque alemão já gosta de, assim, coisas históricas. E comprovam, né, que ano, aonde, o quê, o que foi, o que teve. Ah, nossa. E aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó. Era aqui, assim, ó. No meu tempo. Era isso aí. Tchau, marido. Bom, agora eu e marido seguimos separados. Claro, porque eu vou aqui, olha, gente, na loja de imóveis. Eu vou nessa loja de imóveis e marido vai lavar o carro. Ou seja, uma separação momentânea. É aqui, vou nessa lojinha de imóveis. Porque eu estou procurando umas cadeiras estilosas pra eu colocar lá no cantinho de casa. Olha, tô buscando inspiração, minha gente. Tô buscando inspiração. Inspiração aqui é o que não falta, né? Olha só que lindo, ó. Gente, eu amo coisa de casa. Olha só que lindo isso aqui. Eita, minha gente. Inspiração aqui. Tá show de bola. Já vi que o estilo é sempre verdinho, né? Eita, minha gente. Eita, minha gente. Eita, minha gente. Típico da Kátia, né? Eu venho pra ver as cadeiras e eu já tô aqui olhando a loja toda. Que loja linda, minha gente. Tanta coisa linda. Tô aqui. Passada. Mas vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha na cadeira. E já estamos juntos novamente. Nos separamos um pouquinho. Foi meia hora. Mas estamos juntos novamente. Ele disse que foi uma hora de liberdade. E agora pronto. Eu tava de novo. A separação não durou muito tempo, não. Enfim. Não achei cadeira nenhuma, mas... Um dia em conta, né? Pra colocar lá no meu cantinho. E marido foi lavar o carro, gente. Foi lavar o carro. Agora tá tudo limpinho. Tudo maravilhoso. E... Vamos lá. Rotina de sábado que segue por aqui. O momento patroa. Concluído com sucesso. Já cheguei em casa. E a casa está assim. Ó. Bagunçadinha. Naquela loja de imóveis, eu nem mostrei pra vocês. Tava na promoção isso aqui, ó. Pra colocar vinho de oito euros. Oito euros e alguma coisa. Oito euros e alguma coisa. De hoje que eu tava atrás de um... De uma coisinha assim, ó. Vai ser legal, assim. Pra colocar na mesa, pra tomar um vinho. E foi só isso. Bom, agora... Vou cuidar da limpeza aqui. Da casa. Deixar a casa arrumadinha, bonitinha. Inspirada. É... Não vou fazer faxina pesada. E... Depois ainda tenho que pintar as unhas. Vou dar uma ajeitadinha nos cabelos. Fazer uns caixinhos. Pra deixar pra mais tarde. Quando a gente for pro restaurante, é só tirar os caixos, né? Soltar os bobs. Os bobs. E aí eu já tô pronta. Eu escolhi logo minha roupa. E etc e tal. Tô animada. Nunca fui nesse restaurante. Ai, espero que seja bom. E que não seja caro. Porque se for caro... Ai, a Kátia não gosta quando é caro. Então... Então é isso. Deixa eu ir adiantar. Porque o dia aqui, minha gente... O dia aqui voa! elk的话. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... lindas, mas ela solta minha gente, um pólen que fica assim, ó espalhado na mesa, ó tudo isso amarelinho aqui, ó, é pólen e eu já descobri que eu tenho um pouco de alergia a pólen então eu tenho que ter muito cuidado com isso aqui com esse pólen que solta delas, ó a sujeira que fica olha só a sujeira que fica estão sentindo falta de alguma coisa o meu lustre, eu falei ao maridinho que eu tava precisando limpar ele e aí olha, tá cheio de poeirinha e aí ele tirou o lustre pra facilitar a limpeza e o meu lustre tá aqui que tá cheio de poeira, gente e ele empendurado aí fica difícil, né pra limpar e aí ele tirou, já deixou aqui aí eu vou fazer a higienização e olha o que eu disse eu não vou fazer faxina hoje mas olha aí toda hora tem uma coisa pra fazer, minha gente e até agora minha unha nada tchau 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 e da Alayna? Alayna tá dizendo de novo tá sozinha pois é já saíram aqui minha sala tá aqui assim olha que maravilha bem diferente, né aquilo ali eu já reclamei com meu marido meu marido bagunceiro acumulador Ave Maria Alemão adora acumular caixa coisa uma em cima da outra é incrível isso mas já estamos conversados salinha taplin falta o lustre já terminei de aspirar e uma coisa aqui pra vocês muita gente lá em Portugal fica falando, né em Portugal dá muito mofo na casa aqui também de vez em quando dá, minha gente mas olha só quando eu vou fazer minha faxina eu costumo deixar também a porta um pouco aberta pra entrar um ar as janelas abertas então enquanto eu vou aspirando limpando eu vou deixando tudo aberto para entrar aquele ar novo na casa e isso evita que o mofo se instale na casa né então a gente tem que sempre que tá deixando aí uma porta aberta uma janela aberta no momento que a gente tá fazendo a faxina aí eu deixo aqui abertinho de vez em quando a gata entra você tem que ver o local onde você mora se tem perigo de algum bichinho entrar ou né perigoso em cidades grandes se for em cidades grandes claro que você não vai deixar sua porta aberta porque a gente não sabe né vai que entra um doido mas uma janela aberta somente enquanto você tá na ativa nessa ativa de limpar e aí a casa automaticamente vai renovando o ar fica a dica aí o banheirinho tá quase plim já dei uma limpadinha ó paninho piazinha limpa agora passando aqui um paninho só no chão com um produtinho pra dar um brilhinho e pronto agora eu vou partir para a cozinha e aqui na cozinha agora vai ser a limpeza do lustre e eu tenho que fazer isso rápido porque o tempo tá voando uma hora depois prontinho banheirinho taplim aqui ó janelinha aberta pra tomar um vento pronto vou fechar acabei e eu continuo ainda no corre né a unha nada totalmente fora da minha rotina em pleno sábado tendo que limpar mas tá precisando né gente e casa pra mim casa limpa não tem preço não tem preço isso me dá paz me dá tranquilidade sabe então posso ir pra festa sem minha unha pronta mas a minha casa tá limpa tá cheirosa e é o que importa pra mim tá cheirosa tá cheirosa maria chegamos na cidade difícil estacionamento olha aí dificuldade pra encontrar um restaurante brasileiro muito difícil não tem um estacionamento tudo lotado aqui gente tá lotado o restaurante lotado conseguimos uma vezinha aqui maravilha encontro de brasileiros todo mundo aqui todo mundo as amigas todas as amigas todo mundo é caipirinha é coxinha pão de beijo tem de tudo ela é manzada aqui tá tudo alegre é alegria é felicidade é muito bom é muito bom clima brasileira é outra coisa o maridinho provando aqui a picanha a picanha é gostosa a picanha é gostosa é gostoso a área alemã a área brasileira eita a festa foi boa olha ele gostou do restaurante brasileiro só não comeu feijão né ai gente cansada tão longe tão longe tão longe mas eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de me acompanhar de acompanhar aí o meu final de semana meu sábado animado quebramos aí todas as rotinas do dia tudo aconteceu tão tão diferente do esperado mas agora estamos em casa e é isso a gente se vê no próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau